Oi meus amores, muita gente está pedindo para eu fazer algumas ideias para a Páscoa. Então nós vamos começar agora uma semana a fazer ideias para a Páscoa e hoje nós vamos fazer as patinhas de coelho. Isso aqui gente é tanto para quem tem a silhuete quanto para quem não tem. Porque nós vamos fazer as patinhas uma folha A4 e você pode cortar usando o seu Silhouette Studio ou você pode cortar em volta usando a tesoura também, tá bom? Então é para todas as mamães. Vamos aprender então? Bom, você vai criar um arquivo novo através de arquivo novo ou por esse linkzinho aqui de arquivo novo. Vai aparecer aqui do lado configurações da página e você vai colocar na página A4, tá vendo? Colocou na página A4 e nós vamos colocar em paisagem. Porque daí fica aqui tudo na tela e fica mais fácil da gente desenhar. Para fazer as patinhas a gente tem que lembrar do coelhinho. Então a maioria das patinhas de coelho tem três. Eu não sei quantas patas coelho tem para te falar a verdade. Mas tudo que eu vejo na internet tem três patinhas em cima, três marquinhas. Então nós vamos pegar essa ferramenta aqui que é desenhar elipse e vamos desenhar um ovinho. Tá vendo? Ele é mais ovaladinho. Nós vamos copiar três ovinhos desse. Pode ser através do CTRL-C, CTRL-V, que o ovinho sai do lado, tá vendo? CTRL-C, CTRL-V. Ou a gente segura esse ovinho aqui, clica no Alt e arrasta para o lado. Tá vendo que copiou? Então nós temos os três ovinhos. Depois que a gente tem os três ovinhos, que é o dos dedinhos, a gente vai colocar um mais para cima. Esse é mais para cima e esses dois mais para o lado. Mas esses dois era bom que eles estivessem alinhados para ficar mais bonitinho. Então a gente seleciona um, segura o SHIFT e seleciona o outro. E nós vamos alinhar esses dedinhos aqui. Para a gente alinhar, a gente vai clicar nesse menuzinho aqui, abrir a janela Alinhar. E vamos colocar Alinhar para baixo. Tá vendo aqui? Eles alinharam, agora eles estão retos. E eu queria também que tivesse uma distância entre os três dedinhos, uma distância igual. Então eu vou selecionar todos os dedinhos e colocar aqui, ó, Espaçar Horizontalmente. Então agora eles estão como distância um entre o outro muito boa. Certo? Igualzinha. Aí agora, os dedinhos do coelhinho, eles não são todos retinhos. Então a gente vai dar uma viradinha nos dedinhos das pontas. Você clica em cima do círculo, né, do ovalzinho. Pega essa bolinha verde e vira um pouquinho para a ponta. Pronto. A partir de agora já está parecendo uma patinha de coelho, certo? Agora eu preciso de um oval aqui embaixo maior. Vou lá na minha ferramenta de elipse de novo e vou fazer um ovalzinho maior aqui embaixo. Depois que eu fiz esses quatro ovais, eu vou selecionar tudo. Clica com o botão direito e seleciona em agrupar. Gente, eu estou falando meio rapidinho assim, porque muita gente fala que não gosta de vídeos enrolados, né? Então eu vou falar bem rapidinho. Qualquer coisa que você não entendeu ou que você quiser que repita, dá uma voltadinha no vídeo, tá bom? Então a gente agrupou, certo? Esse aqui vai ser o nosso coelhinho rosa. Então a gente agrupou, vai lá nas cores, cor de preenchimento e vamos pintar de pink. Pintei ele de pink. Agora eu preciso da parte de fora desse coelho, que é o resto da patinha, né? Até para poder cortar. Aí eu vou vir aqui embaixo, tá vendo? Deslocar, forma selecionada. Esse atalho aqui de deslocamento. Eu vou dar um clique nele. Quando eu dou um clique, ele faz um contorninho em volta da imagem. Só que eu vou aumentar essa distância. Tá 0,2, eu vou pôr 0,7. Porque daí cresceu o espaço, tá vendo? Pode ver, ó. Vou mostrar para vocês como que funciona. Ele estava 0,2. Conforme eu vou aumentando, ó. Ele vai crescendo. Então eu vou deixar no 0,7. Tá vendo? Aí agora eu clico para o lado de fora. Ele formou aquele contorninho bonitinho em volta da minha imagem. Esse contorninho, eu vou clicar nele. Vou lá no meu cor de preenchimento e vou pintar de um rosa bem clarinho. Que é para a cor do meu coelho. E agora eu vou fazer mais um contorno. Pelo mesmo lugar aqui, pelo deslocamento. E vou botar 0,4. Que é só para fazer o contorninho de eu cortar. Que é esse contorninho que já está selecionado. Eu vou colocar lá e vou pintar num cinza bem clarinho. Então essa é a minha pata cor de rosa. E você deve estar olhando e falando, meu Deus, coisa esquisita. Mas é por causa das linhas de corte, tá? Então eu vou selecionar tudo. Toda a minha patinha. Botão direito. Vou clicar em agrupar. Agrupei. Aí eu vou nesse menu aqui. Que é o menu janela cor de linha. Clico em janela cor de linha. E vou colocar tudo que é em volta de rosinha. Vou escolher o rosa mais clarinho, ó. E agora ficou a minha patinha cor de rosa. Agora eu tenho... Tem gente que tem filha e tem gente que tem filho. Então nós vamos fazer azul também. Dá para fazer azul. Vou segurar o alt. Arrastar o documento para cá. Viu que ele copiou? E agora eu vou pintar esses aqui de azul. Para pintar de azul, se eu pintar agora de uma vez, ó. Se eu pintar agora de uma vez, ele vai pintar toda a patinha. Não é o que eu quero. Então eu preciso primeiro clicar com o botão direito. Desagrupar. Para pintar todas as partes. Então a gente vai na parte de dentro. Clica no azul que a gente quer. A segunda camadinha que é a da pele. A gente vai pôr um azul bem clarinho. E a terceira a gente pode deixar o cinzinha. Então essas são as nossas patinhas. E aí, gente. A partir do momento que você já sabe fazer a patinha, ó. Você pode fazer ela de qualquer cor. Tem gente que gosta de patinha forte. Porque vai colocar no chão, né. Vou desagrupar aqui, ó. Você pode pintar de qualquer cor. Eu gosto de um azulzinho mais clarinho. Mais cor de criança mesmo. Eu colocaria assim um azulzinho bem clarinho. Atrás, um azulzinho quase que não desse para ver. Eu faria as minhas nesse som de bebê. Tá vendo? Vou fazer mais uma rosinha bem clarinha. Mas a partir desse momento que você já sabe fazer. Você pode pintar de qualquer cor. Ó, o rosa a gente podia fazer nesse rosa aqui. Que fica bonitinho. Ixi, muito escuro. Ó lá, um outro rosinho. Ó que lindinha que ficou essa. Tá vendo? Então você pode fazer de qualquer cor. Verde, rosa, azul e amarelo. Então as patinhas estão prontas. Agora é só você decidir o tamanho. Pra saber o tamanho que tá no silhuete. Você clica. E você vai ver aqui, ó. 14 por 10. É um tamanho bem grande. Essa aqui é pra quem já tá achando perto do tesouro do coelhinho. Mas você pode deixar ela 14 por 10 no seu papel. Você pode selecionar tudo, né. As patinhas diminuir. Fazer elas menorzinhas, ó. Que daí vai caber bem mais patinhas pro seu... Vamos fazer um pouquinho um pouco. Bem mais patinhas, tá vendo? Pros seus filhos coelhos. Pra caber mais, uma dica também. Tá vendo a patinha aqui? É a gente vir nesse menu de girar aqui. E girar 180 graus, ó. Que daí ele vai ficar bem aqui embaixo. Aí a gente pode conseguir colocar, ó. 4 em cada. Tá vendo? 4 dessa. 2 dessas. E vamos colocar... Ver se cabe 4 da azul. 180. A gente ajeita aqui. Porque eu também não tenho esse negócio não. Se não couber, eu diminuo ela um pouquinho. Vou botar o contrário aqui. E 4 das azuis. Tá vendo? Olha o tanto de patinha que cabe uma folha. Essa patinha é grande, hein. Ela é 9 por 6. Maior que foto de passaporte. Que a foto de passaporte é 5 por 7. Tem uma patinha. E se você ainda quiser menorzinha, você vai lá, seleciona as que você quer. E coloca do tamanzinho que você quer pra caber muita patinha bonitinha aí. Certinho? Aprender é facinho, né? Fazer as patinhas. Você pode fazer umas menores, umas maiores pra colocar. O segredo é fazer as patinhas pro filhão. Pra deixar uma páscoa mais divertida. Agora tá. Agora quem tem a silhuete, pra poder cortar no programa da silhuete, vai ter que fazer as marcas de registro. Que isso a gente já ensinou em outro vídeo. Vai ter que ativar as marcas de registro. De blá, blá, blá. Eu coloco tudo um aqui. Pra diminuir, pra ter mais espaço. Então vai ter que fazer de acordo com o que cabe na página. E cortar com as marcas de registro. Isso aí é pra quem tem o programa da silhuete. Certo? Não esquecendo, quem tem o programa da silhuete, de quando você for clicar na agulhinha, pra ver tudo que tá sendo cortado, você vai ver um milhão de cortes aqui. Porque tem várias linhas de corte no coelhinho. Na patinha do coelho. Então você vai selecionar tudo e vai colocar só assim, ó. Cortar borda. Quando você coloca cortar borda, vai ficar só isso aqui, ó. Vai cortar só as bordas das suas patinhas. Certo? Quem não tem silhuete, não precisa se preocupar com isso. Então você não vai precisar das marcas de registro. Cabe até mais. Então pra você que vai imprimir e cortar na mãozinha mesmo, você pode pegar essa folha normal aqui e mandar imprimir. Tá bom? Por hoje é só. Eu queria ensinar só vocês a fazerem as patinhas. É bem facinho de fazer. Eu vou imprimir uma agora folha igualzinha a essa. E o próximo vídeo vai ser da impressão das patinhas na folha. e vou cortar algumas pra vocês verem como que ficou, tá? O tamanho que estão essas aqui. Um beijo. Se você gostou, achou facinho aprender a fazer as nossas lindas patinhas de coelho, você dá um like nesse vídeo porque daí eu continuo fazendo vídeo pra vocês, tá bom? E vai dando ideia porque as pessoas pediram um vídeo de Páscoa. Eu fiz esse vídeo aqui agora e a gente vai fazer mais alguns durante essa semana de caixinhas que dá pra fazer pra Páscoa, tá bom? Beijão! Tchau!